Hey, bro! Galera, é o seguinte, tô aqui hoje com a Camilation. Bate Camila e faz o Dev4P. Gente, é o seguinte, um tempo atrás eu fiz um vídeo trocando Feed Toys com a Cacau. Só que a gente não trocou todos, entendeu? E deu que como eu ia comprar outros, também decidiu que a gente ia fazer uma troca muito maior. Então eu fiquei com os meus e ela com os dela. Tenho esses Feed Toys aqui e a gente vai fazer um vídeo trocando Feed Toys vendados. Vendados? Vendado. Você topa? Olha, eu até topo, mas pode falar um negócio? A Greisa tem muito mais Feed Toys do que eu. Certo. E eu acho que pra ela seria mais interessante esse desafio. Mas você acha que ela tem uns legais? Tem muito, ela tem uns raros, uns muitos, tipo, tem aqueles extremos raros, tem um monte. Ela tem todos esses. Não, se for pra trocar Feed Toys raros, vendados, ainda mais eu que tenho uns meio michuruca aqui, né? Pra mim vale a pena. Chama ela lá. Chama a Greisa, chama a Greisa. Depois eu faço um trocando com você, Camila. Olá, João! Meu? Olha os meus Feed Toys. Mas você tem muito, Greisa. Eu sei. Minha mãe que comprou pra mim. Mano, mas você tem... Quantos raros. Deixa eu ver os seus. Ah, não! Mano! Não, 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 não. Vai embora. Calma, calma. Ó, deixa eu mostrar aqui. Gente, ó, eu tenho essa corda aqui que é bem legal. O que ela faz? Estica só. E qual é a crata? Estica, ó. Alongamento. Dá pra fazer exercício, ó. Eu tenho essa galinha aqui, ó. Que ela faz barulho. Cadê? Deve de ser mentiroso. Oi, Greisa. Ela tá um pouco quebrada. Mas tá bom. Olha... Não, esse aqui é gostosinho, esse caranguejinho, ó. Ó, ó. Pequenininho, bonitinho. Eu acho que ele pra sua coleção faz falta. Porque você tem só Feed Toys muito grandes. Eu acho legal ter uns pequenininhos bonitinhos também. Tá? Ó, essa aranha. Eu tenho um desse também. Mas o seu qual animal que é esse? Tartaruga. Eu acho que é legal. Você tem uma tartaruga e uma aranha. Esse aqui, você tem? Faz várias coisas. Não, não tenho. Não, não tenho. É legal, esse aqui também. Essa cobrinha roxa, ó. Mas por um acaso, você tem esse enigma? Eu não tenho nenhum enigma ainda. Mas eu posso ter no final desse vídeo. Ó. Greisa. Deixa eu te falar uma coisa. Muito sério agora. Essa troca de Feed Toys vai ser uma troca um pouco diferente. Eu quero saber se você aceita ou não. O quê? Vai ser uma troca vendada. A gente não vai saber o que tá sendo apostado. E é isso. A gente puxa isso aqui pra cá. Ó. Coloca os seus. E ó. E a gente vai ficar aqui, ó. A gente não pode olhar. Eu não posso olhar o que você vai colocar. E você não pode olhar o que eu vou colocar. E aí você escolhe se você aceita, pede mais ou se você recusa. Tá bom, tá bom. Eu tô. Fechado? Então, esconde os seus. Tá bom. Que eu vou esconder os meus. Vem pra cá, gente. Vem pra cá. Mas você tem muito, Feed Toys. Deixa os meus seus lendo. Meus. Sai! Esse bolo é muito bom. Esse bolinho é legal. Ai, é muito gostoso esse bolo. Esse aqui também. É um coração gigante, um pop-it. Então vamos? Vamos. Tá preparado. Você entendeu? Eu não tô preparada psicologicamente falando, mas... Tudo certo, né? Sim. Então, ó, sem olhar, cabeça pra frente. Tá. E é isso. Ó, eu vou colocar o meu primeiro aqui, galera. Esse aqui é um dos mais legais que eu tenho. E vamos ver o que vai acontecer. Ó, você olhando aí, viu, Grace? Não! Ó. Coloquei o meu já. Certo? Coloquei um só. Aí você colocou o seu já? Não. E algum aí pra você colocar. Eu não vou olhar. Não, pessoal. Eu acho que eu coloquei esse aqui. E esse. Ai, tô preocupando. Tá bom. E aí? Ó, eu aceitei aqui. Tá bom, eu vou aceitar também. E... Eu não acredito que eu ganhei você, aranhinha. Mano, eu dei a minha aranha, que é um dos meus preferidos. Tá. Olha o meu, é muito legal. Eu acho que eu fiz um mau negócio de início. Você tava com maldade no início querendo os meus, pô. Eu coloquei o seu... Eu coloquei um legal pra você, tá? Então é isso, gente. O meu primeiro tá aqui, né? E o meu tá aqui. Nossa, a Greisa se deu muito bem nesse. Tá bom. Vai ser. Então vai. Vamos pra segunda rodada. Primeira rodada. Ponto pra Greisa. 100 pontos pra ele. Vamos pra segunda? Vamos. Galera, vou colocar esse aqui. Também é um dos mais legais que eu tenho. E vamos ver se eu vou dar sorte agora dessa vez, hein? Pessoal, como eu ouvi ele falando que era um dos mais legais, eu vou pôr um dos mais legais também. Que é esse daqui, olha. Aqui, João. Pronto? Pronto. E aí, ó, eu aceito. Eu quero mais um. Ai, meu... É muito legal esse seu. É muito legal. Deixa eu pensar em mais um aqui pra eu colocar. Ó, vou colocar esse daqui, ó. Eu gosto bastante dele e ele é bem diferente. Eu sei que a Greisa não tem esse. Então, coloquei dois já. Aceito. Ok. E antes dessa circunstância, eu aceito. Vamos ver o que aconteceu. 3, 2, 1 e... Mas você tem dois. São horríveis. Mano, eu ganhei esse enigma. Nunca tive nenhum. Meu Deus, esse aqui é muito ruim. Isso aqui nem é um fit de toy. Esse daí eu confesso que eu achei que tava no chaveiro da minha cachorrinha. Se transformou em um fit de toy. A partir do momento que a gente coloca na nossa imaginação que é um fit de toy, é um fit... Esse aqui é legal. Mas como é que faz isso aqui? Não funciona. Eu acho que a Greisa nem sabe como é que faz também. Eu sei. Tá aí. É só girar ele até ele montar. E aí fica cor com cor? O que é isso aqui? Esse é legal. É um anti-estresse. Você consegue ficar clicando, ó. Pra relaxar. Girando a bolinha. Fazendo, ó. Ó. Interrupto. Esse é mais legal. Parece interessante. Esse é legal. E dá pra você colocar assim, ó. No bolso. Não ocupa tanto espaço. Dá pra brincar em todo canto. Mas, confesso que esse aqui foi um ótimo negócio pra mim. Tô feliz, tô feliz. Tô feliz. Me dei... Desculpa, Greisa. Vamos pra terceira rodada. Eu acho que eu me dei bem nessa. Tô feliz. Você se deu bem? Me dei, né? Melhor que eu, né? Mas em compensação na primeira, você se deu melhor que eu também. Se eu voltar com os fit de toys ruins, minha mãe vai brigar comigo. Mas eu sei que você tem mais fit de toys do que isso. Não tem? Tenho. É, eu sei que você tem muitos. Então, vamos pra terceira rodada. Terceira rodada. Ó. Vou colocar esse aqui, certo? Um. E vou colocar também esse daqui. Meu, coloquei dois de cara e dois grandes. Fala aí, Adê. Não são grandes? São grandes, mano. Coloquei dois. Certo. Por ser uma rodada especial, eu vou colocar um fit... Para de olhar. Eu não tô olhando mais. Vou colocar isso aqui. Porque é super legal. Ih, esse aqui de print. Colocou dois também? Dois. Ó, eu acho que eu vou pedir mais um. Por quê? Eu não sei, eu coloquei dois muito bons aqui. Eu tô achando que eu posso estar fazendo um mau negócio. Mas nenhum seu era bom. Ó. Tá bom, tá bom. Eu ponho mais um. Mais umzinho só. Esse aqui é muito bom. Então... Não tem como recusar. Pim, pim, pim. Tá, você aceita, né? Aceito. Também aceito. Vamos lá. Três, dois, um e... Ah, João! Ah, não! Você ganhou a galinha a mais... Fala qual o vídeo de Food Stories no YouTube que você ganhou uma galinha. Tá rasgado! Tá rasgado! Eu adei que rasgou. Mas, Greisa, a galinha é falante. Você viu no vídeo? É, ó. Aperta ela pra você ver. Oi, Greisa. Um, dois, três, hein? Oi, Greisa. Ah, ela fala! Ela fala! Oi, Greisa. Ah, amei! Viu? Que legal! Esse daqui é bem legal. É um Among de Feed Toy. Tá bom? Esse aqui também é bem gostoso. Esse é muito. Se chama Bolinha de Estresse de Orbis. Esse aqui é... E se colocar esse aqui dentro daquela aranha? Ia ficar legal também. Ia ficar. Depois a gente pode tentar fazer isso também. Vamos pra mais uma rodada? Vamos. Então vamos. Rapaziada. Essa é a penúltima, a última? Eu acho que vamos fazer essa ser a última rodada especial. Eu vou colocar três Feed Toys. Hum, dependendo da qualidade, eu ponho dois. Eu vou colocar três legais, ó. Esse daqui, ele é muito legal, é gostosinho e ele é muito cheiroso. Eu acho que é o mais cheiroso que eu tenho. Um. Vou colocar também esse daqui, né? Que eu sei que ela gosta demais. E esse aqui é legal também, como eu não sei direito. Então eu vou colocar. Não sei o que ela gosta. Três, dois e esse daqui também. Adê, coloquei três legais ou não? Tá bom. Agora tá jogando direito. Não, fala. Agora. Moleque. Eu coloquei três bem legais. Eu acho que é os seus melhores. Nossa. Eu também não. Esse aqui é bom. Esse é muito bom. Pessoal, eu já dei uma escolhida base. Primeiro eu vou escolher esse daqui. Para de olhar. Mas não dá pra ver, tá com o livro na frente. Eu tô aqui escolhendo. Esse aqui é o primeiro, porque é um brinquedo super exclusivo. Eu não vi em nenhum lugar pra vender. É, esse aqui é o segundo, que ele é muito bom, satisfatório. E esse aqui é raro de verdade. E por último, pra completar, esse daqui. Você colocou três também? Sim. Era pra ter colocado dois. Não. Três eu acho que... Porque eu coloquei três. Eu coloquei três legais. Fala, Adê. Tá bom, tá bom. Pim, pim, pim. Eu aceito. Assim. Aceitou? Sim. Então, um, dois, três e vai. Já. Ó, voltou pra você esse, que eu sei que você gosta bastante. Esse do Among também. E essa cobrinha é legal. Aqui, ó, dá pra você dar uma enxilingada nas pessoas. Não, sem essa. Mano, esse aqui tem tipo uma espuma de barbear, né? É muito da hora. É muito bom. Eu gosto muito desse. Esse aqui também é bem legal, que é bem gostosinho. Ele brilha. Sim. Ele é especial por isso. Esse é especial. E esse daqui, eu não sei o que fazer. Parece que eu descobri. É uma cobrinha. Mas é legal. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu fiquei com esse Spirit Toys. Você viu que eu nem coloquei a cordinha, né? Porque eu vi que você não gostou da cordinha. Falei, então nem vou colocar pra troca. Olha. Você conseguiu? Mantei. Mas calma aí. Mas conseguiu um só. É. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo. Dev for haters. Tchau. Tchau.